Toneladas e mais toneladas, sim, estou falando das tainhas. Nos últimos dias o litoral catarinense tem sido palco de lanços recordes do peixe. Aqui no norte do estado, não é diferente não, hein? E a nossa equipe foi até o Balneário Barra do Sul para mostrar como a ótima pesca tem afetado a vida dos pescadores e comerciantes. Põe na tela pra gente aqui. Em Balneário Barra do Sul, quando esse som é ouvido, significa que os pescadores não voltaram do mar de mãos abanando, não. Ou melhor, durante a safra da tainha, significa que a quantidade de pescado é digna de comemoração. Hoje na cidade existem 70 barcos guiados pela pesca artesanal. O Alexandre comanda um deles. Ele é pescador há quase 30 anos. Tivemos a sorte de acompanhar ele voltando do mar pela primeira vez neste ano com barco cheio, cerca de 500 quilos. Espera o ano inteiro, né, pra safra da tainha, quando ela chega assim, a gente vem fazendo festa. Assim como o Alexandre, Rubens também tira da pesca boa parte do sustento da família há pelo menos 12 anos. A rotina é puxada, mas quando avista o peixe na água e principalmente na rede, tudo compensa. Chegado no porto às 5 da manhã, né, ou às 4 e meia, conforme o patrão marca o horário pros camaradas chegarem, aí vai pro alto mar, aí ele fica capeando, a gente chama de capear, né, fica na proa do barco vigiando, até encontrar o cardume, né. Dá trabalho, mas vale a pena, né. E se você já ouviu falar que esse pessoal consegue saber de longe quando o cardume é de tainha, saiba que não é história de pescador, não. Quando é uma malha grande, que nem meu primo encontrou hoje, de 2 toneladas e 600 quilos, ele já dá de ver de longe o escuro do peixe, né. Mas apesar de conseguir garantir o sustento durante esse período, o que ainda dificulta a vida dos pescadores é o valor pago pelo peixe. Tem dias que recebem 10 reais pelo quilo da tainha, em outros 4 reais. A safra vai até o final de julho, mas segundo os pescadores, é preciso aproveitar até o fim deste mês e até o começo do próximo, porque depois, além dela começar a escassear nas águas por aqui, em julho, ainda é liberada a pesca industrial. E se no mar atuam os guerreiros em busca do pescado, em terra bem firme estão comerciantes como Marcos. A família dele tem uma peixaria em Barra do Sul há mais de 20 anos. Ele até que comemora a boa safra da tainha, mas com o mercado mais fechado neste ano, a demanda anda bem maior do que a procura. O comerciante tem estocado hoje pelo menos duas toneladas de peixe trazidas por pescadores como Alexandre e Rubens. E aí precisa vender o produto por um valor mais baixo do que o previsto. Muito peixe e as indústrias não querem pegar. Então ficou complicado. O mercado hoje está meio parado, está devagar. A gente tem tentado botar preço lá embaixo para o pescador e para o atravessador, mas está bem difícil de trabalhar. Bom, o resumo de tudo isso é que quem gosta de uma tainha frita, recheada ou assada, pode ficar sossegado. Porque no que depender dos pescadores, o almoço ou a janta estão garantidos.